O seu coração tem um código de vida, um código de vida que é só seu, que é a sua história, que é aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Tudo tem função, gente, tudo tem função aqui, você também tem, a sua função está codificada no seu coração.